Quando se fala de microfone, normalmente as pessoas pensam num microfone como este ou num microfone como este. Mas hoje eu vou apresentar pra vocês este microfone. Parece mais uma bola de golfe, mas na verdade isso aqui é um microfone de muito boa qualidade. É o Blue Snowball Ice. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, onde você faz tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista Resultados. E no vídeo de hoje nós vamos trazer pra vocês esse microfone bem inusitado que parece uma bola de golfe ou até um pouco menor que uma bola de futebol de salão que é o microfone da Blue, o Blue Snowball Ice. E você deve estar se perguntando, pra que serve um microfone desse? Então, não se deixe enganar por essa aparência meio que de brinquedo desse microfone, porque na realidade esse microfone é um excelente microfone com excelente custo-benefício e é muito indicado pra você que quer fazer podcasts, pra você que gosta de canto, pra você que gosta de cover, pra você que quer fazer um streaming de game, pra você que quer usar esse microfone no Twitch, quer usar o microfone no Discord ou mesmo para fazer aí as suas reuniões virtuais, seja pelo Skype, seja pelo Zoom ou qualquer outro programa de streaming. Então esse microfone vai te atender muito bem nesses requisitos. Ele é um microfone USB, então você precisa ligá-lo num computador e tem algumas características bem interessantes. Então nós vamos fazer análise desse microfone e como em todas as análises que eu faço aqui no canal, nós vamos ver o que vem na caixa desse microfone quando você compra ele, vamos depois analisar a qualidade construtiva dele, principais conexões, principais botões. Em seguida vamos fazer o nosso tão esperado e tão famoso teste de áudio com o microfone Blue Snowball Ice. O microfone da Blue é um parente menor do Blue Yeti, do Blue Yeti Nano e outros microfones da linha da Blue. Vamos então analisar de ponta a ponta esse microfone para vocês verem se vale a pena para vocês terem para o seu dia a dia, para essas produções que eu já comentei. Vamos lá então! Muito bem, analisando o que vem dentro da caixa do nosso microfone Blue Snowball Ice, nós vamos encontrar alguns manuais de referência, vamos encontrar o suporte ou tripé, você vai montar o seu Blue Snowball em cima dele, vamos encontrar o cabo USB, que é do tipo mini USB para USB e por fim vamos encontrar o nosso microfone Blue Snowball Ice. Perfeito! Então, agora analisando a qualidade construtiva, vamos começar aqui pelo tripé. Tripé deste microfone, o Blue Snowball Ice. O tripé tem as hastes metálicas emborrachadas aqui, essa parte aqui parece ser de metal, mas não é, é uma parte plástica, um plástico de boa qualidade, bem resistente. Olhando apenas o microfone, podemos ver que ele é um microfone muito bem construído, é um microfone bonito, é um microfone bem exótico, né, porque ele é redondo, parece uma bola de golfe, né, mas é bem interessante esse design do microfone da Blue, Blue Snowball Ice. Esse plástico que tem aqui em volta do microfone é de muito boa qualidade, é bem resistente, é um plástico que passa boa impressão, você tem aqui a grelha também, que protege a cápsula, também é bem legal, você tem a inscrição Blue aqui, você vai ter a inscrição Blue Snowball Ice aqui nessa parte também do microfone, isso é bem legal, o microfone também tem aqui esse revestimento da grelha por dentro, você vai ter a conexão do cabo USB aqui nessa parte, e aqui na parte de baixo você tem a rosca para que você possa colocar o seu Blue Snowball no tripé ou no suporte que vem com ele. Então você vai pegar o suporte e vai rosquear dessa forma que eu estou mostrando aqui. Lembrando que você pode colocá-lo também num pedestal ou num tripé de microfone tradicional, no caso aqui é uma rosca de 5 oitavos, colocado no tripé e aí você tem o microfone montado. Esse microfone não tem nenhuma saída para você monitorar o áudio, então não tem uma forma de você ouvir o que você está falando ou mesmo dar o playback e ver o que você acabou de gravar. E ele também não tem nenhum botão do tipo liga-desliga ou botão de mudança de padrão, já que ele só opera no padrão cardioide. E você perceba que ele tem o LED aqui em cima, que esse LED vai ser o indicativo de que ele está ligado e quando por acaso você clipar, ou seja, falar muito alto a ponto de dar aí os picos de áudio no seu microfone, no seu áudio, isso aqui vai piscar, vai ficar intermitente, vai piscar. Então basicamente o Blue Snowball Ice é bem simples nessa parte de qualidade construtiva, embora ele é um microfone de qualidade muito boa em termos de construção, falando. Vamos ver a questão dos testes de áudio. Só lembrando para vocês que esse microfone tem uma versão black também, é o mesmo nome, Snowball, Blue Snowball, porém é a versão black. Beleza então, se está gostando do review, se está gostando, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. E eu vou deixar uma pergunta para vocês aí, que microfone vocês estão utilizando para gravar os seus vídeos, para gravar os seus áudios, suas produções de canto e outras coisas mais? Deixe aí nos comentários para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. Vamos então agora ao tão famoso e tão esperado teste de áudio do microfone Blue Snowball Ice. Vamos lá! Estamos então iniciando os nossos testes com o nosso microfone, o Blue Snowball Ice. Ele está montado aqui nesse meu braço articulado, ao invés de estar montado no tripé que vem com ele, exatamente por questões de altura, para que ele fique na altura certa aqui, para que possa captar a minha voz. Eu estou utilizando com ele aqui este pop filter, então eu já vou adiantar para vocês. Para esse tipo de microfone, como ele é redondo, o pop filter, o único pop filter cabível para ele, é este aqui, que é o pop filter mais tradicional que a gente vê aí no mercado, custa baratinho, custa em torno de R$ 50,00 um pop filter deste aqui. O Blue Snowball é um microfone de captação cardioide, ou seja, ele vai pegar mais aqui na frente e um pouco aqui, o que vem até 45 graus da cápsula. Então, este modelo aqui é cardioide. Existe um modelo mais novo, mais atual, que está no mercado, que ele tem aqui atrás o chaveamento, onde você pode alterar entre o padrão cardioide, o padrão hominidirecional, que pega em todos os lados, e um padrão cardioide com um redutor de menos 10 dB, exatamente para cortar algumas frequências, como ruído de ar-condicionado, vento de computador, e até um barulhozinho, assim, de algum tipo de ventilador. Mas, este modelo que eu estou mostrando aqui, que é o modelo mais básico, é o modelo que só tem o padrão cardioide. Lá no mercado americano, está custando em torno de R$ 39,00 este modelo, e este outro modelo, que tem os padrões, os três padrões novos, custa em torno de R$ 70,00. Aqui no Brasil, este modelo está variando entre R$ 350,00 até R$ 450,00. Se você for levar em consideração a qualidade deste microfone, a capacidade dele de gravar, ele pode gravar podcast, ele é próprio para gravar streaming de game, você pode gravar vídeos do YouTube, você pode fazer as suas reuniões pelo Skype, você pode utilizar ele no Twitch, pode utilizar ele no Discord, você pode fazer até vocais de estúdio e gravar instrumentos com este microfone. Então, este microfone é bem versátil, tem uma cápsula de alta qualidade, que está bem aqui, por isso que ele é grande, é uma cápsula que tem uma qualidade muito boa para captar o áudio. E com isso, então, você vai ter ele aqui no Brasil, com o preço variando, nessa faixa de R$ 350,00 a R$ 450,00, o que é um excelente custo-benefício para um microfone, com todas essas características que eu estou falando aqui. Bom, até o momento, vocês estão ouvindo o áudio aqui do Blue, sem nenhum tipo de tratamento. Ou seja, eu não vou retirar ruído, eu não vou equalizar, nem normalizar, nem aplicar um compressor. Eu vou passar rapidamente agora para o áudio que está gravando na minha câmera, que é com este microfone, que é o microfone de lapela sem fio, o Rode Wireless Go, que ele está aqui, está colocado nesta parte, está plugado aqui, perto do meu microfone, e tem o receptor que está na minha câmera. Eu vou passar para o Rode Wireless para vocês verem a diferença. Ok, agora vocês estão ouvindo, sem o Blue Snowball, apenas com o microfone de lapela Wireless Road, o Wireless Go, que tem também uma qualidade muito boa. Agora eu vou passar para uma outra gravação, onde vocês vão poder ver o mesmo áudio do Blue Snowball, devidamente tratado, ou seja, eu vou equalizar, comprimir e depois normalizar. Então nós vamos ter esse áudio mais detalhado, com mais corpo, com mais peso e até mais com mais qualidade. Vamos lá! Muito bem, agora você já está ouvindo o Blue Snowball com o áudio devidamente tratado. Isso aí é para mostrar para vocês que existe uma possibilidade muito grande de você utilizar esse microfone para todas aquelas atividades que eu já comentei anteriormente. Desde que você saiba tratar o áudio, você vai conseguir extrair dele um áudio de muito boa qualidade, como vocês podem estar vendo agora. E você vai poder usar o seu microfone com qualquer programa de edição, seja ele o Audacity, seja ele o GarageBand, se você tem o Mac, ou até mesmo com o Pro Tools ou outros programas mais avançados de edição de áudio. E o legal desse microfone é que ele é totalmente plug and play, ou seja, você pega, basta conectar no seu computador o cabo USB, e no caso do Windows ele vai reconhecer automaticamente. No Mac também vai reconhecer, caso não aconteça isso, é só ir nas opções de áudio, que você tem lá em propriedades de sistemas do Mac, e selecionar o Blue Snowball como seu microfone principal. Beleza? Então agora presta atenção no recado que eu vou dar para vocês. Aqui na descrição do vídeo, bem como aqui nas telas finais, eu vou deixar o link para duas playlists bem legais aqui do canal Conquiste Resultados. A primeira playlist chama-se Menores Microfones para você gravar áudios e vídeos. E a segunda playlist é sobre microfones para iPhone. Então se você tem um iPhone e está com dificuldade de conectar o microfone aí no seu celular da Apple, essa playlist é para você. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.